A apresentação do sistema de sabonete de montagem na bancada sem toque e automatizado N-Motion da GP Pro. Dentro da caixa encontrará o conjunto de bocal, conjunto do motor, compartimento das pilhas, grampo de fixação, junta, porca de orelhas, 4 pilhas tamanho D e manual. Ao instalar o dispensador, verifique se existem obstruções por baixo do lavatório, incluindo sifões, bacia do lavatório ou canalizações de água. Marque o centro do local pretendido para o bocal a uma distância nunca superior a 8 centímetros da extremidade da bacia do lavatório. Certifique-se de que a junta está corretamente alinhada com o dispensador. Insira o conjunto de bocal através do orifício no tampo da bancada e introduza o feixe de cabos na porca de orelhas. Enfia a porca de orelhas na haste e aperte manualmente até a junta ficar comprimida e a parte inferior do conjunto de bocal ficar firme contra o tampo da bancada. Remova o grampo de fixação e oriente o conjunto do motor com a área aberta a apontar na direção da divisão para facilitar a inserção da recarga. Faça deslizar o conjunto do motor o mais possível sobre a haste. Insira o grampo de fixação até encaixar no lugar. Ligue o feixe de cabos da haste ao feixe de cabos do conjunto do motor. Quando utilizar o compartimento das pilhas, fixe-o à parede posterior usando os parafusos e buchas adequados que são vendidos separadamente. Insira as 4 pilhas tipo D no compartimento das pilhas depois de retirar a tampa frontal. Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas começando por inserir a extremidade inferior primeiro. Aperte manualmente o parafuso de orelhas. Ligue o cabo de alimentação do compartimento das pilhas ao cabo de alimentação do conjunto do motor. Só é possível utilizar sabonete em espuma hidratante de montagem na bancada N-Motion. Remova e elimina a tampa da parte superior da recarga. Em seguida, retire o tubo de fornecimento da parte lateral do frasco e insira a extremidade azul na parte superior do frasco. Deverá ouvir e sentir o encaixe do tubo de fornecimento quando este estiver completamente inserido. Introduza o tubo de fornecimento através do conjunto do bocal e empurre o gargal do frasco de recarga para dentro do conjunto do motor. Prepare o dispensador passando a mão sob o bocal repetidamente até ser dispensada uma dose completa de sabonete. Podem ser necessárias 4 a 5 passagens com a mão. A luz de bateria fica vermelha quando as pilhas estão fracas. A luz de bateria pisca quando as pilhas estão gastas. A luz de recarga irá ficar amarela quando o nível de sabonete estiver baixo. O sistema de sabonete de montagem na bancada sem toque e automatizado N-Motion da GP Pro é confiança no trabalho. Olá, vamos lá!